Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como ativar, recuperar, brushes, pincéis antigos no Photoshop Creative 2020. É algo bem simples. Só com meu Photoshop aberto, vou na barra de ferramentas, vou selecionar ferramenta pincel, barra de propriedades, vou dar um clique nessa setinha, e temos aqui os pincéis. Para você que está começando agora no Photoshop, talvez não está familiarizado com a versão mais atual, ou você estava acostumado com o Photoshop CS6, o Photoshop agora tem essas pastinhas aqui. Basta dar um clique e você vai abrir a pastinha, vai visualizar e poder selecionar um pincel. Como é que eu faço para ativar esses pincéis antigos? Adobe, ela ocultou, ela não excluiu esses pincéis antigos, esses pincéis que eram utilizados no Photoshop CS6. Vamos lá, vamos ativar. Vou na engrenagem, vou dar um clique aqui na setinha para baixo, e vou nessa opção aqui, pincéis legados. Restaurar a definição de escovas, pincéis legados para as pré-definições do pincel, ok. Eu tenho aqui uma nova pastinha, pincéis legados, vou dar um clique aqui nessa setinha, e vai abrir várias opções, várias pastinhas, dos pincéis antigos. Eu tenho aqui ó, pincéis padrão, pincéis básicos, caligráficos, vou abrir aqui ó, onde eu tenho os pincéis ó, pincéis antigos aqui ó, então é dessa forma que você vai ativar esses pincéis antigos. Gostou do vídeo? Deixe seu like para ajudar o nosso canal, faça seu comentário, que eu vou estar interagindo com cada um de vocês. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.